Meus amigos, e a notícia que chega agora é essa Nem o triplex que eles disseram que era meu, era meu Lula apresenta em Taqueria, na zona leste de São Paulo De forma oficial, ele, Boulos, o invasor Mas o que eu quero chamar a atenção pra você aqui É outra notícia Nessa mesma cerimônia, Lula falou sobre o triplex E ainda afirmou que nunca entrou naquele maldito lugar Meus amigos, escutem Eu tive um apartamento com varanda, gente Aí... Isso é mentiroso Nem o triplex que eles disseram que era meu, era meu E eu nunca pude E naquele maldito triplex Escutem O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares Estive em 2014 O senhor pode... O senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa... Quem, minha mulher E quem estava presente da OES Ah, não sei Não sei que estava o Léo A pergunta que eu faço a você Pra levar esse homem a sério Dá pra dizer que nós temos um presidente transparente Um presidente que ele gere confiabilidade nas suas palavras Lula é um mentiroso quanto mais E não consegue fugir daquilo que ele é nato Na sua vida pública continuará sendo esse O encantador, mentiroso, enganador E ainda há quem aplauda e quem diga que ele está falando a verdade Esse Lula 3.0 não parece ser esse Lula aqui, ó Que vergonha, né? A dele envelheceu, mas continua o mesmo Porque a sua essência é uma só A de mentiroso E a sua cabeça é uma só ldora O Lula 3.0 ou 10 E aí